Então, diante da redução do número de casos, nós tivemos o cuidado de estar revendo durante uma semana, 15 dias, depois da liberação do Estado, em relação às máscaras em ambiente aberto. A gente esperou esses dados nossos ter uma redução, como teve as internações, os números de casos. E diante dessa situação, a gente hoje fez uma reunião com o comitê, onde nossos dados, em locais abertos, ele passa a ser liberada a máscara. Uma vez que nós temos um percentual do Estado, que é 80%, Pinho Ita com 87,99%, em relação à população acima de 5 anos vacinada. E também o reforço nosso, que está 44,78%, uma vez que é exigido 40%. Esses nossos dados, somente em locais abertos. Perfeito, Rosângela. E em relação a locais fechados, a gente tem aqui que o governo estadual, ele pede uma porcentagem de dose de reforço de 70%. E também, em relação a, para locais fechados aqui, a gente tem uma diferença aí, né, da porcentagem de vacinação completa também, porque a vacinação, a dose de reforço, ela não é aplicada em crianças, não é isso? Com certeza. Então, em locais fechados, a secretaria exige 80% de uma população acima de 18 anos, né? E nós atingimos 81,53%. E a dose reforço, 70%, nossa dose reforço está baixa, né? Está 44,78%. Com isso, a gente vê que nós estamos longe ainda, né, de atingir esse, o ideal, para a gente tirar, retirar a máscara em local fechado. Então, diante disso, a gente pede, né, as pessoas que venham vacinar, né, que façam o reforço da vacina, uma vez que as pessoas, não sei se não querem vacinar, se esqueceram, né, de olhar no cartão, que são quatro meses, né, segunda dose para reforço. Então, e é isso. E as crianças também, uma vez que a gente vê que a gente poderá retirar essas máscaras nas crianças. Isso é o ideal para nós, né, essas crianças estão nas escolas, né, ficam com as máscaras. Quer dizer, se acontecer, a gente atingir uma meta maior, né, que é exigida pelo Estado, a gente está aí, né, retirando essas máscaras. Quero deixar claro, Paulo, que esse dado foi retirado, né, do vacinômetro do Estado. Porque esses dados aqui é dados do IBGE, a população do IBGE. E às vezes o nosso vacinômetro não bate com esse dado. Por quê? A gente faz o nosso vacinômetro de acordo com os dados do nosso cadastro, dos nossos pacientes cadastrados no E-SUS, né, que é o prontuário eletrônico nosso. Claro, e aí tem uma diferença também do censo do IBGE, também essa população flutuante, né, que chega, piui, faz o cadastro, vem, se muda, né, então tem essa... Com certeza. Com certeza, com certeza. Rosângela, em relação à dose de reforço, você disse aí que está baixa, está baixa mesmo. A gente está vendo isso também em outras partes de Minas Gerais, aqui da nossa região. Você, aqui em Piuí, você está planejando alguma busca ativa, alguma medida para poder alertar essa população? Talvez, né, eu não acredito que seja isso, mas talvez também falta de informação, o pessoal se esquece aí dos quatro meses e não retorna para a dose de reforço? Olha, nossa sala de vacina, né, a gente tem feito essas ligações, né, com os pacientes que estão... Muitos alegam não quererem vacinar, né, eu acho que os fake news deixou isso aí, né, horrível, o jeito aí de entender, as pessoas ficaram, assim, apreensivas. O que eu falo é o seguinte, Paula, eu acho que a gente tem feito divulgação em rádio, né, divulgação nas redes sociais. Eu falo que nós não tivemos evento adverso, né, nem nas crianças, nem nos adultos, né, nós não tivemos nenhum óbito por vacina. É claro, né, e evidente que a vacinação, ela está sendo eficaz, né, a olhos vistos, né, no Brasil, tanto Piuí, Minas Gerais, Brasil, né, a gente vê isso claramente com os dados aí, né, da redução do número de casos. Então, assim, as pessoas têm que, têm que, assim, entender que é importante isso. Não é só pra, por exemplo, uma variante que vem diferente, né, às vezes uma pessoa vai pro exterior, pega uma variante, traz essa variante pra nós e isso só é permitido, acontece se a gente não tem uma vacinação ideal, né. Então, é muito importante, né, aumentar esse número nosso, né, de vacinação. Com certeza, Rosângela. Agora, em relação também a protocolos, né, com essa liberação das máscaras, em locais abertos, os protocolos continuam os mesmos, tanto para estabelecimentos comerciais, quanto para templos religiosos também. O que que teve de mudança? Vai ter alguma mudança aí? Nós aumentamos a capacidade, né, de ocupação, no caso, de 50% em locais fechados para 80%, né, em locais fechados. Em ambiente aberto, né, não tem o número, né, de pessoas, né. Uma vez que, dentro de um estabelecimento comercial, né, tanto o proprietário quanto ao cliente, ele deve usar máscara, ele tem, ele é obrigatório o uso de máscara, né, continuar com os mesmos protocolos no restaurante, né, luvas, a mesma coisa, o mesmo protocolo. Para eventos grandes, de grande porte, de médio porte, a gente pede que procure a vigilância, né, para que a gente passe o protocolo da vigilância sanitária, né, e alguns eventos, ele tem que ser passado no comitê, que a gente continua ainda a realizar as reuniões, ainda quinzenalmente, né, do comitê de enfrentamento ao Covid-19. Tá certo. Em relação aos velórios, então, aumentou o tempo de duração dele? Também, né, passa os velórios a acontecer com um horário maior, né, de seis horas, né, e com os mesmos protocolos, de álcool, né, ou, às vezes, o distanciamento dentro da capacidade de 80%, mas, assim, evitar aglomeração, mas o mesmo protocolo já existente, né, o uso de máscara e o uso de álcool gel. Tá certo. Rosângela, a gente vai ter um evento esportivo, né, promovido aí pelo Departamento de Esportes, Secretaria de Esportes aqui de Piuí. Passa as recomendações para o pessoal, visto que no ano passado o campeonato municipal teve uma boa, um bom público, né, uma boa presença da população. Passa, por favor, algumas informações, caso tenha aí. Hoje, até o Matheus, né, teve no nosso comitê, né, foi liberado várias outras, né, caminhada para Doresópolis também, foi liberado, né, alguns eventos de igreja, procissões, alguma coisa dessas, esse poste que é sempre ao ar livre, não tem um problema, é ambiente aberto. Quanto ao esporte, a gente pede, né, para o evento, para os jogos, é o cartão de vacina, né, e estar vacinado ou a opção fazer um teste, né, nos últimas 48 horas, teste rápido nos últimas 48 horas. É obrigatório o uso desse cartão, né, de vacina que todos têm, né, ou a apresentação do teste rápido nos últimos 48 horas. Tá certo, Osângela. Agradeço muito a sua presença aqui, ter aceitado esse convite aí de última hora para participar aqui da segunda edição do Jornal da Onda e deixo aberto o espaço, caso você queira passar mais alguma mensagem para a população que nos assiste e nos ouve também. Eu que agradeço, né, e peço, né, aos pais, né, nós temos ido nas escolas, né, nós fomos à vigilância em saúde, né, foi visitou todos os alunos, todas as escolas, levou, né, um comentáriozinho, né, pedindo aos pais para que eles, né, sensibilizem com essa vacinação dessas crianças, né, e a fim da gente tirar essa máscara, da gente estar imunizando as nossas crianças, toda a nossa população. É isso que eu peço, eu acho que a população, ela tem que entender que é importante, não só para si próprio, mas para o outro, né, para os idosos que estão na mesma residência, né, para os adultos, né, é isso, né. Continuem, né, nos ajudando aí na vacinação para que a gente, se Deus quiser, acaba com essa pandemia, né.